Deus e Mare seus teclados, apaixonando os corações! Eu fico sozinho em casa, pensando em você, contando o dia e as horas que a gente se vê. Espero passar 30 dias pra você voltar, mas a saudade é demais, não posso esperar. Espero que sinta o mesmo, que sinta o contigo, porque o nosso amor é lindo e não pode ter fim. Não deixe que a distância acabe com o nosso amor, que é tão grande e mora no peito desse cantor. Vem, vem me tirar da solidão, o meu pobre coração não consegue te esquecer. Vem, vem matar essa saudade, me trazer felicidade, me alegrar o meu viver. Espero que sinta o mesmo, que sinta o mesmo, que sinta o mesmo, que sinta o mesmo. Sinta o mesmo, que sinta o mesmo, que sinta o mesmo, porque o nosso amor é lindo e não pode ter fim. Não deixe que a distância acabe com o nosso amor, que é tão grande e mora no peito desse cantor. Vem, vem, vem me entrar da solidão, o meu pobre coração não consegue te esquecer. Vem, vem, vem me entrar da solidão, o meu pobre coração não consegue te esquecer. Vem, vem matar essa saudade, me trazer felicidade, me trazer felicidade. Alegra o mesmo, que tinta o mesmo, que sinta o mesmo. Alerga o meu viver Alerga o meu viver Alerga o meu viver Alerga o meu viver Que você, meu amor Não vá, não diga adeus Por favor A quem te ama E só chamam por você Não vá, não diga adeus Aos sonhos meus Não vá, não diga adeus Aos sonhos meus Amanheceu E eu estou aqui Sozinho sinto saudade De você, meu amor Não vá, não diga adeus Por favor A quem te ama E só chamam por você Não vá, não diga adeus Aos sonhos meus Não vá, não diga adeus Aos sonhos meus Não vá, não diga adeus Aos sonhos meus Não vá, não diga adeus Amiga, não diga adeus Amiga o seu olhar Não condiz com a sua beleza A vida é tão bela A vida é tão bela e daqui Tanta tristeza O mundo é maravilhoso Quem estraga a loucura da gente Coloca o sorriso no rosto E siga em frente Você é linda demais Bora sofrer Se você continua chorando Ninguém vai entender Você é linda demais Bora sofrer Mas se você está carente E precisa de amor Quero amar você Amiga o seu olhar Não condiz com a sua beleza A vida é tão bela e pra que Tanta tristeza O mundo é maravilhoso Quem estraga a loucura da gente Coloca o sorriso no rosto E siga em frente Você é linda demais Para sofrer Se você continua chorando Ninguém vai lhe entender Você é linda demais Para sofrer Mas se você está carente E precisa de amor Quero amar você Deus e mar e seus teclados Apaixonando os corações Olha se você está sozinha amor Lembre de mim por onde for Se sente a falta de amor Se sente a falta de um desejo Eu sou um apaixonado Eu sou um apaixonado Eu sou um apaixonado por você Eu sou um apaixonado por você Eu sou um apaixonado por você Eu sei que na vida Tudo passa Eu sou um apaixonado por você 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 Olha se você está sozinha amor Olha se você está sozinha amor Lembre de mim por onde for Se sente a falta de um desejo amor Teus pensamentos aqui ficou Te deu meus beijos e carícia e sou Um apaixonado por você Pensando em você, eu me orgulho De quando saia pra te ver Hoje aqui só no pensamento estou Com muita vontade de você Eu sei que na vida tudo passa E eu estou passando sem querer Eu sei que na vida tudo passa E eu estou passando sem querer Deus e Mário e seus teclados Apaixonando os corações Se eu pudesse ficar, ficaria contigo pra sempre Já tentei de virar Até que chega um fim de semana Pra gente se ver Eu não sei se estou certo ou errado Eu só sei que eu estou apaixonado Esta saudade está pouco a pouco Acabando comigo Eu não aguento mais viver sofrendo Chega de castigo Se ainda me ama Venha me tirar Desta solidão Tenha dó de mim Não machuque assim O meu coração Se ainda me ama Venha me tirar Desta solidão Tenha dó de mim Não machuque assim O meu coração Não machuque assim O meu coração O meu coração Eu sou eu Entra Passo o dia e passo a noite pensando em você Até que chega um fim de semana pra gente se ver Eu não sei se estou certo ou errado Eu só sei que eu estou apaixonado Esta saudade está pouco a pouco acabando comigo Eu não aguento mais viver sofrendo, chegando e castigo Se ainda me ama, venha me tirar desta solidão Tenha dor de mim, não machuque assim o meu coração Se ainda me ama, venha me tirar desta solidão Tenha dor de mim, não machuque assim o meu coração Deus e Mário, seu ciclado, apaixonando os corações Foi três ciúmes que me afastam de ti Eu sei que às vezes a gente erra sem pensar Bebe a conta quantas vezes te pedi Mas seu orgulho não te deixou me escutar Pode muito aos menos perdoê-los seus defeitos Não gostar tanto por te amar e te querer Mas suas brigas destruíram os sonhos meus Acabou tudo que eu sentia por você Mas suas brigas destruíram os sonhos meus Acabou tudo que eu sentia por você 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 Foi três ciúmes que me afastam de ti Eu sei que às vezes a gente erra sem pensar Bebe a conta quantas vezes te pedi Mas seu orgulho não te deixou me escutar Foi muitas vezes perdoê-los seus defeitos Não gostar tanto por te amar e te querer Mas suas brigas destruíram os sonhos meus Acabou tudo que eu sentia por você Mas suas brigas destruíram os sonhos meus Acabou tudo que eu sentia por você Sei que vai sofrer quando um dia lembrar Que teve em suas mãos e deixou escapar Todo prazer hoje é de outro alguém Quando a gente ama tem que dar valor Pois tudo que eu sentia por você Acabou tudo que eu sentia por você Acabou tudo que eu sentia por você Acabou tudo que eu sentia por você Quem muito escolhe acaba sem ninguém Sei que vai sofrer quando um dia lembrar Que teve em suas mãos e deixou escapar Todo prazer hoje é de outro alguém Quando a gente ama tem que dar valor Pois tudo se acaba onde acaba o amor Quem muito escolhe acaba sem ninguém Deus e mar e seus teclados Apaixonando os corações Depois de tanto amor Você vem dizer adeus Entrou em minha vida Entrou em minha vida Barruçou os sonhos meus Quero que seja feliz Aonde você está Esqueça que eu te quis Não vou mais te procurar Eu era feliz Sem ninguém Juro nunca mais Vou amar alguém Eu era feliz Sem ninguém Juro nunca mais Vou amar alguém AR Gravações 100% qualidade Mas a vida continua Mas a vida continua Eu vou esquecer Eu vou esquecer você Não é minha vida É sua Faça o que quiser fazer Quero que seja feliz Quero que seja feliz Eu era feliz Eu era feliz Sem ninguém Juro nunca mais Vou amar alguém Eu era feliz Sem ninguém Sem ninguém Juro nunca mais Juro nunca mais Eu era feliz Hoje eu vou beber de novo Vou desabafar Vou desabafar meu peito Depois que eu me apaixonei Minha vida é desse jeito Depois que eu me apaixonei Minha vida é desse jeito Se amanhã eu estiver Se amanhã eu estiver Por aí jogado no chão Pra todo mundo Eu vou dizer Minha doença é paixão Pra todo mundo Eu vou dizer Minha doença é paixão 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 O homem é paixão Se acabar sem perceber Se desmontar lá e depois, é tarde pra se arrepender Se desmontar lá e depois, é tarde pra se arrepender Eu sei que cachaça é mulher, bota o homem na perdição Se for assim eu tô perdido, mas nenhum eu deixo não Se for assim eu tô perdido, mas nenhum eu deixo não Hoje eu vou beber de novo, vou desabafar meu peito Depois que eu me apaixonei, minha vida é desse jeito Depois que eu me apaixonei, minha vida é desse jeito Se amanhã eu estiver por aí jogado no chão Pra todo mundo eu vou dizer, minha doença é paixão Pra todo mundo eu vou dizer, minha doença é paixão Um homem apaixonado, se acaba sem perceber Se desmontar lá e depois, é tarde pra se arrepender Se desmontar lá e depois, é tarde pra se arrepender Eu sei que cachaça é mulher, bota o homem na perdição Se for assim eu tô perdido, mas nenhum eu deixo não Se for assim eu tô perdido, mas nenhum eu deixo não Eu sei que cachaça é mulher, bota o homem na perdição Se for assim eu tô perdido, mas nenhum eu deixo não Se for assim eu tô perdido, mas nenhum eu deixo não Foi num quarto de motel Onde o nosso amor nasceu Foi lá que a gente se amou Foi lá que aconteceu Nossas histórias de amor Que nunca mais teve fim Hoje eu vivo pra você E você vive pra mim Hoje eu vivo pra você E você vive pra mim Dizer que te amo é pouco demais Eu te amo tanto que eu nem sei dizer O tamanho do meu amor por você Te esquecer eu não consigo um segundo O nosso amor é o maior do mundo Não sei o que será de mim se eu te perder Deus e mar e seus teclados Apaixonando os corações Foi num quarto de motel Onde o nosso amor nasceu Foi lá que a gente se amou Foi lá que aconteceu Nossas histórias de amor Que nunca mais teve fim Hoje eu vivo pra você E você vive pra mim Hoje eu vivo pra você E você vive pra mim Dizer que te amo é pouco demais Mas eu te amo tanto que eu nem sei dizer O tamanho do meu amor por você Por você Te esquecer eu não consigo um segundo O nosso amor é o maior do mundo Não sei o que será de mim se eu te perder Dizer que te perder Dizer que te amo é pouco demais Dizer que te amo é pouco demais Eu te amo tanto que eu nem sei dizer O tamanho do meu amor por você Por você Te esquecer eu não consigo um segundo O nosso amor é o maior do mundo Não sei o que será de mim se eu te perder Música Por favor não conte pra ninguém O que aconteceu O nosso amor é um segredo Só meu e seu Segredo a gente não revela Pois não é novela Que alguém escreveu Segredo tem que ser guardado Com muito cuidado Pra ninguém saber O amor quando é perigoso Fica mais gostoso Fica mais gostoso Me dá mais prazer Você não sei o que será de mim se eu te perder Você não é o meu problema Você é minha solução O nosso amor é proibido Quem ama escondido Sente mais paixão Você não é o meu problema Você é minha solução O nosso amor é proibido 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 Quem ama escondido Quem ama escondido O nosso amor é proibido 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 V threatened Não adornar O nosso amor é proibido O nosso amor é proibido Meu Deus, se ela não voltar, sei que eu vou morrer de paixão Meu Deus, se ela não voltar, sei que eu vou morrer de paixão Eu vou beber, hoje eu quero me embriagar Pois quem ama tem o direito de beber pra desabafar Estou bebendo pra aliviar meu coração Enquanto ela não voltar, eu vou morrer de paixão Se eu cair, por favor, me deixe no chão Meu Deus, se ela não voltar, sei que eu vou morrer de paixão Meu Deus, se ela não voltar, sei que eu vou morrer de paixão Meu Deus, se ela não voltar, sei que eu vou morrer de paixão Apaixonando os corações Eu vou pra cima, não posso me conformar Busquei o tanto, amo, não posso levar Minha família, meus amigos e meus fãs Fiquem com Deus, sem culpa, ainda sou vontade Peço não chore, que eu também não vou chorar Exemplo de mim, que eu de vocês vou me lembrar E os momentos lindos que juntos vivemos São lembranças que no coração vou levar Tchau, minha gente Já está chegando a hora Eu queria ficar aqui Assim eu queria ir embora Fiquem com Deus E com Jesus vou viajar Tchau, até um dia Quando eu aqui voltar Tchau, até um dia Quando eu aqui voltar Eu vou partir, mas não posso me conformar Pois quem eu tanto amo, não posso levar Minha família, meus amigos e meus fãs Fiquem com Deus, sem culpa, ainda sou vontade Peço não chore, eu também não vou chorar Exemplo de mim, que eu de vocês vou me lembrar E os momentos lindos que juntos vivemos São lembranças que no coração vou levar Tchau, minha gente Já está chegando a hora Eu queria ficar aqui Eu queria ficar aqui Bom dia Quando eu aqui voltar Tchau, minha gente Cara cómo sabe Tchau, minha gente Eu quero ficar aqui Legenda por Sônia Ruberti